A discussão A discussão A discussão enriquece A discussão enriquece Uma troca Uma troca Uma troca compartilhada Uma troca compartilhada A mensagem A mensagem A mensagem informa A mensagem informa Responder Responder Uma resposta clara Uma resposta clara O diálogo O diálogo O diálogo construído O diálogo construído Um comentário Um comentário Um comentário reage Um comentário reage A questão A questão A pergunta A pergunta A pergunta Uma demanda Uma demanda Um pedido solicita Um pedido solicita O quadro O quadro O conselho O conselho orientador O conselho orientador Uma sugestão Uma sugestão Uma sugestão sugere Uma sugestão sugere A conversa A conversa A conversa A conversa anima A conversa anima Compartilhamento 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 conectado Compartilhamento conectado O testemunho O testemunho O testemunho ilumina O testemunho ilumina Uma opinião Uma opinião Uma opinião difere Uma opinião difere Debate 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 O debate estimula O debate estimula Um argumento Um argumento Um argumento Um argumento defende Um argumento defende A reflexão A reflexão A reflexão A reflexão se aprofunda A reflexão se aprofunda Uma ideia Uma ideia Uma ideia Uma ideia surge Uma ideia surge A história A história A história A história cativa A história cativa A história cativa Um conto Um conto Um conto transporta. Um conto transporta. Um novo. Um novo. A notícia informa. A notícia informa. Uma informação. Uma informação. Informação esclarece. Informação esclarece. O jornal. O jornal. O jornal relata. O jornal relata. Um artigo. Um artigo. Detalhes de um artigo. Detalhes de um artigo. A carta. A carta. A carta expressa. A carta expressa. Uma carta expressa. A carta expressa. A carta. Obrigado.